A confirmação das cinco mortes por chikungunha em Governador Valadares, no leste de Minas, deixou a população apreensiva, já que a cidade é a que mais tem casos suspeitos da doença. Vejo pessoas sofrendo demais, sentindo muita dor, tratamento difícil e tudo, então faz medo, né? O governo de Minas confirmou que as cinco mortes ocorreram nos três primeiros meses desse ano. São três mulheres e dois homens, todos com mais de 65 anos de idade. As vítimas já apresentavam doenças como diabetes ou hipertensão. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, outras 15 mortes estão sendo investigadas por suspeita de chikungunha. Uma é da cidade de Central de Minas, uma em Cuparaque, duas em Teoflotone e onze em Governador Valadares. Dona Ana já enfrenta os sintomas há alguns meses. Tem quatro meses que eu dei, até hoje sinto sintoma. É uma dor que é difícil de aguentar. Os dados atualizados registram até o momento em Minas, 17.510 casos suspeitos, sendo que 11.288 são apenas em Governador Valadares. Eu acredito que seja até mais. Eles, de certa forma, não falam a verdade, né? Porque, para não alarmar o pessoal, né? Mas a gente sabe que tem casos aí que o povo nem liga uma coisa com a outra, sabe?